Eu nasci na Bahia, em Salvador, no Hospital Português, no dia 28 de julho de 65. Um ano depois do golpe militar. A MPB brilha com o Tom Vinícius. Intelectuais, artistas e políticos são presos. Elis Regina ganha o primeiro festival de música com Arrastão, de Edu Lobo. Surgem Roberto, Erasmo e a Jovem Guarda. 68 é proibido, proibido. Um grito de liberdade ecoa pelo planeta. No Brasil, o Aicinho. Em 70, o Brasil diz no pé e é tricampeão mundial. Carnaval nas ruas e tortura nos porões da ditadura média. E não é que pra frente o Brasil virou hino nacional? 79, anistia geral. Em 84, direta já. A nação desperta. 90, perdemos Cazuza. 91, sertão vira mar e invade a praia do rock. A música sertaneja domina o rio de parede. Mas o som do Ludum anuncia um futuro próximo. 92, caras pintadas. Há um novo fenômeno musical no país. Daniela Merkel. Ela é muito mais que demais, cara. É uma explosão na música brasileira. Maravilhosa. Demais. Perfeita. Canta muito. Excepcional. Hermosíssima. Uma ótima representante baiana. Show completo. Demais. Ela é nota 10. Ela tem um embalo muito gostoso. Passa bastante energia pra gente. Alto astral. Se cantar uma música do Caetano Veloso, ele vai ao Caim, tem que ser pra cantora. Eu acho ela completa. Fico impressionada com o carisma que ela tem. Como ela segura a massa inteira. Me amarro na música dela. Samba reggae. Adoro. Olha, eu não gosto tanto dela não. Dá pra perceber. Ah, Daniela Merkel. Ela é bonita. Charmosa. Diana. Amiga de Caetano. Daniela, eu te amo. Daniela, nossa. Tô apaixonado por ela. Super eletrizante. Acho que ela tá arrasando. Very good. Passa uma coisa boa, né? Um barato. Não, não me abandone. Não me desespere. Porque eu não posso ficar sem você. Não faz ideia o quanto, quanto é bom. Ela é uma pessoa, assim, que levanta qualquer um. Eu te amo muito. Daniela, eu te adoro. Daniela, eu te amo.